Inscreva-se no canal do Bombeiro Games, obrigado! Inscreva-se no canal do Bombeiro Games, obrigado! E aí velha arada, tô só tirando agora um vídeo aqui, só pra vocês lembrarem dessas viaturas aqui, que ainda tem tudo isso aqui, ó, aqui no quartel, tá? Tem todas essas aqui, e nós estamos aqui pra poder conservá-las. Aí eu tenho essa missão aqui de toda segunda-feira ter que vir aqui e limpar essas viaturas que vocês, velho, deixou aqui pra nós, tá bom? Mas eu sei que pra muitos, né, e pra nós mesmo, isso aqui é muito valioso, né? Talvez alguns correrem em algumas viaturas dessas, é legal de lembrar, né? Talvez outros já teve algumas lembranças boas, mas eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, né, que ainda tem tudo isso aqui ainda, beleza? Se algum dia dos senhores aí quiser vir aqui visitá-los, né, viaturas aqui, pra poder tá tirando o... Sei lá, né, umas lembranças ou... Ou mesmo tirando algumas fotos aí, algumas fotografias, tá? Muitos dos senhores aí vão tá lembrando, acho que até legal de eu tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês, ou cambada de véio, ou linguarudo, mas vocês vão tá, talvez algum dos senhores aí vai gostar do vídeo que eu estou fazendo aqui, beleza? Mas ainda tem bastante aqui, tem tudo isso, tá tudo em nosso nome aqui ainda, beleza? Tô fazendo só esse vídeo pra que os senhores lembram aí das viaturas aí. Tudo bem, gente? Tenha um bom dia aí, uma boa semana, e tamo junto aí, tá bom? Um abraço, ô véia arada, um abraço, fica com Deus. Tchau.